Olha só, parece uma mancha, eu nunca vi nada igual Nunca vi mesmo, desde quando ele tem esse poder? Nossa! Qual é a Kenny? O que aconteceu? É, eu finalmente controlei o poder do Dragun, o que está fazendo? Eu preciso atualizar a sua página de estatísticas para refletir o aumento dos seus níveis de poder Aí então eu posso calcular o melhor curso de ação contra os futuros oponentes Você deve ser divertido numa festa Parece ser legal Ah, ô Chief Desculpe o que eu disse hoje, eu não devia ter dito aquelas coisas Ah, tudo bem, eu entendo perfeitamente como deve ser frustrante ser o melhor Hum, olha isso é o que nós vamos ver Ah cara, aquela parede já era Na verdade eu posso fazer ela ficar nova num instante Você é 10, Kenny Eu não sei o que eu faria sem você e seu grande talento, Chief Quer saber, enquanto nós dois estivermos juntos, poderemos conseguir tudo É assim que se fala E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri